Oi para todos, eu sou Daniel Cury do Mister Charuto. Depois de algumas semanas ausentes, nós não tivemos vídeos por algumas semanas e depois também de ter vídeos não típicos do canal, vídeos sobre charuto brasileiro e vídeo ao vivo, o review online, o review live, hoje a gente volta à normalidade, a gente volta aos nossos reviews mais tradicionais. E eu escolhi hoje esse charuto aqui, que é um charuto que tem suas particularidades. É o Radius of London Black Label Robusto. Ele tem o chateante tamanho de 4 inches por 7 oitavos de polegada, eu não sei porque eles não colocam 5 inches, talvez seja alguma coisa da indústria, de corte, não sei, não tenho ideia o que é. Se alguém souber por que essa variação tão irritante, por que não 5 inches, comente aqui por favor. um charuto com ring gauge de 50. Ele é um charuto nicaraguense lançado em 2010 e além de ser fabricado na Nicarágua, ele também é um Nicaraguan puro, quer dizer, ele tem wrapper, binder e filler feito com fumos a nicaraguenses. Ele é fabricado na Placencia Cigars e ele é o blend que lançou no mercado a Radius Cigars. Vamos falar um bocado sobre a empresa e a história e tudo mais. Ele, a princípio, chama atenção, é a oleosidade e como é encerado ao toque o wrapper. E é um wrapper avermelhado, é um wrapper muito bonito, quase sem veios, você pode ver que tem alguns bumps, uns carocinhos no wrapper, mas nada que comprometa. Ele parece ser um charuto muito bem fabricado. Eu achei ele um, não vou dizer pequeno, mas é um charuto notável, de uma beleza notável no corpo do charuto. A banda dele é uma banda legal, uma banda ornada, bem tradicional, vamos dizer, ela me lembra mais, eu não tenho nada daquelas ornamentações hispanas, hispânicas, né, hispanas. É uma coisa assim, mais sisuda, mais da academia, me lembra uma coisa assim, preta, dourada e vermelha. Um belo espécie de charuto. Agora vamos ver aqui, eu resolvi hoje cortar em V. Então, vamos lá, vamos fazer um corte aqui, vamos ver se só um é necessário. Porque ele é um charuto bem construído, mas ele parece um pouco denso. É, eu vou fazer um corte coroa, eu na verdade, eu não gosto muito do corte em V único, eu gosto do coroa, que são dois cortes em V cruzados, né, um perpendicular ao outro. E eu acho isso, não sei, em termos de área, se não for igual, é um pouquinho maior do que a área exposta, né, para puxada, do que o corte reto. E é diferente, é legal. Bom, vamos ver o que que vai acontecer. É a mesma coisa que acontece, é que a área é maior para soltar pequenos pedaços de fumo na boca da gente. Então, vamos lá, vamos acendê-lo. Enquanto eu vou acendendo, eu queria pedir a todos que assinassem o canal, se ainda não assinou. E se gostar do vídeo, deixe o like. Se não gostar, deixe o dislike e comente porque que não gostou, explique. É uma forma de colaborar também para a melhoria da qualidade dos vídeos e tudo. E não deixe de comentar também, de divulgar, né, de compartilhar no seu YouTube, no seu canal, se você tiver, no Instagram, Facebook. É sempre uma maneira de apoiar o canal. A outra maneira é visitando o website Mr. Charuto, né, www.mrcharuto.com. Um cheiro aqui no ar de feno, de curral, delicioso. Parece que não acendeu muito bem. Acendeu, sim, ele parece que está aí um pouco fechado. Vamos ver o que vai acontecer. Mas doce, bem doce. E um sabor de fruta, uma doçura de fruta, quase floral, cítrico, algo assim. Uma fumaça leve no retrohale aqui. Couro, hum. Couro, doce, com esse floral, esse cítrico floral, não sei, acho que é mais floral, sim. Que está tomando conta do finish. Está vindo forte. Nada, assim, de madeira, nada de baunilha, nada de frutas secas, nada de... Está nesse lado mais a... Crispy, mais, assim, refrescante, mais afinado, vamos dizer. Interessante, e longo finish. Não é um finish curto, não. Sem retrohale, um pouco de especiaria, uma ardência, mas couro é evidente e couro doce. Repetindo bem o draw anterior. Não, a sensação de pimenta, de especiaria, já passou, não estou sentindo nada. Num bode aí médio, no máximo médio, nada de suave a médio. Com uma fumaça agradável, cremosa, não é pesada, não é uma fumaça que invada a boca, assim. Fácil de fazer o retrohale e ela não é pesada de jeito nenhum. Bom, vamos queimá-lo mais um pouco e vamos ver o que que ele nos reserva, né? Regius, né? Que quer dizer um regius, que a pronúncia correta seria essa. Que está relacionada ao rei, né? Algo real, algo de grande nobreza, de grande... Relacionada ao rei. Vamos ver o que que a gente vai receber do Regius. 10 minutos mais ou menos fumando e uma cinza firme, bonita, mesclando áreas claras e áreas escuras. A queima não é perfeita, assim, extremamente acurada, né? Mas é uma queima bacana, sem problema nenhum. O fluxo também está ótimo, sem nenhum tipo de reclamação. Os sabores deram uma mudada. Levantou o bode bem, agora já é um médio, médio, quase full. Mas nada muito agressivo. Ele não tem agressividade nenhuma. Em termos de fumos mais ríspidos, né? Nada disso. O sabor está exatamente o mesmo com a adição de uma coisa que me chamou a atenção. Foi o sabor de licorice ou de anis, que eu acho que eu nunca senti num charuto que não fosse com a capa madura. E esse aqui está apresentando isso. O Fênix está tendo um pouco de pimenta, mas bem pouco agora que eu estou sentindo, que eu às vezes estou até sentindo como se fosse da madeira, sabe? Os olhos da madeira, aquela coisa viva. Ele continua ainda com aquela sensação de algo borbulhante, algo gasoso. É mais ou menos essa sensação, tipo uma água gasosa, algo assim, um vinho, né? Espumante e tudo. Tem mais ou menos aquele efeito na boca, deixa aquela sensação no meu paladar. Mas, como eu disse, sem ser demais. Um médio, um pouquinho mais do que médio, talvez. Agora vamos falar, deixa eu dar mais uma puxada aqui. Vou contar um pouco da história da Regis, né? É uma empresa britânica, na verdade, em Londres, ela foi criada na cidade de Londres. E ela foi criada por um trabalhador, né? Um sujeito que trabalhava no mercado financeiro. Isso em 2010. O nome dele é Akil Kapati. Eu acredito que ele seja de ascendência indiana. E ele, trabalhando no mercado financeiro, ele tinha o hábito de fumar charutos com seus colegas, com seus clientes e tudo. E ele tinha uma coisa que o incomodava, porque ele só fumava charutos cubanos. Só tinha charutos cubanos disponíveis em Londres nesse tempo, onde ele fumava. Claro que existe disponibilidade demais, mas em 2010 não havia essa disponibilidade que existe hoje. E no grupo dele, no ambiente dele, eles fumavam basicamente charutos cubanos, que ele achava muito caro. Porque, segundo ele, não são palavras dele, não minhas, os charutos eram charutos que ele acreditava serem de baixa qualidade pelo preço. Porque, em cada quatro charutos, um não era fumável. Ou era entupido, ou tinha problemas no rap, ele abria, ou os sabores eram diferentes dos outros charutos da mesma caixa ou da mesma marca de charuto cubano. Então, isso, para ele, era algo que o incomodava. E ele resolveu, então, fazer os charutos. Ele e um grupo de amigos dele que fumavam juntos. E tinham o mesmo tipo de indisposição àquele charuto. Achavam que eles poderiam fumar melhor. Então, eles resolveram fumar, criaram um charuto e o Capat tomou conta dessa ideia. Se colocou à disposição para levar adiante a ideia. Só que ele, de cara, ele foi inteligente. Ele pensou numa coisa para fazer isso dar certo como um negócio. Ele entendeu que ele tinha que começar esse projeto fornecendo charutos ou criando charutos para o mercado que ele conhecia, que era o mercado londrino, que certamente precisava de um charuto que fosse cubanesco, como eles chamam. Que fosse um perfil que atendesse ali a afinação do mercado londrino de charutos que ele queria iniciar, onde ele queria colocar o seu produto. E, a um determinado ponto dessa trajetória, ele descobriu que teria que usar os fumos da parte mais baixa da planta para atingir esse caráter, esse perfil de charutos cubanos. Nós vamos falar um pouco sobre isso também. E uma outra coisa que ele colocou nos charutos, que eu acho que durante o processo ele descobriu, é que esse charuto dele teria que não ter agressividade para ir exatamente contra o que incomodava o seu grupo dentro do perfil dos charutos que ele fumava ali. Ele queria sair disso, ele queria ter o charuto extremamente suave, extremamente agradável e não agressivo ao paladar, para justificar o valor que ele pagava pelos charutos. Ele imaginava que por aquele mesmo valor ele conseguia ter um produto que ia tendo o perfil cubano, cubanesco, como ele diz, e não tendo essa agressividade, ele teria um produto que seria aceito pelo mercado londrino. O passo seguinte do Capat em direção a criar o seu próprio brand, a sua própria empresa de charutos, foi procurar ainda em Londres a Embaixada Nicaragüense para ver a oportunidade de negócios e descobrir quais seriam os primeiros passos a serem dados. E ele acaba, no final das contas, indo para a Nicarágua e visita a fábrica da Placência. Chegando lá, ele fuma os charutos da fábrica e confirma que não poderia, de forma nenhuma, colocar aquele charuto que ele fumou ou aquele charuto que ele fumou com aquele perfil nicaragüense, da Placência, que são charutos muito alto, pesados, com todos aqueles sabores, pimenta, aquelas madeiras, frutas secas e tudo mais, coisas típicas da Placência e da Nicarágua. Ele tinha que suavizar o charuto. A ideia inicial dele, ele viu que ele definitivamente teria que trabalhar com a Placência. E foi aí, nesse trabalho, que ele descobriu que usando as folhas, os crops da parte de baixo da planta, ele teria a condição de fazer o charuto mais próximo do sabor cubano. E aí, buscando essa personalidade cubana, ele foi perguntado pela Placência o que seria isso. Mas se você quer um charuto com uma personalidade cubana, o que você considera um charuto com personalidade cubana? E aí, tem essa definição dele de charuto cubano, que eu achei muito curiosa. que é um charuto que começa com sabores suaves, começa de uma maneira suave e se desenvolve com uma riqueza de nuances. É uma definição que eu acho que não se aplica exclusivamente aos cubanos, nem exclusivamente aos não cubanos. Se aplica a um charuto ideal, eu acho que é isso. Mas aí, nesse trabalho todo com a Placência, eles atingiram o objetivo e incorporaram, segundo a empresa, neste blend, eles colocaram fumos envelhecidos e alguns deles são envelhecidos por 15 anos. Eles usaram primordialmente a variedade de ralapa, fumos plantados em ralapa, que segundo a empresa são fumos doces, cremosos e complexos. Então, esse é o caminho percorrido e o entendimento que o Capat, junto com a Placência, o Nestor Placência, tiveram para criar esse charuto cubanesco mais nicaraguense. Se a fabricação era feita pela Placência, a distribuição era feita pela Quesada Cigars. Desculpa, a fumaça veio direto, está vindo aqui, deixa eu mover para cá um pouco. Então, a distribuição era feita pela Quesada. Em 2012, dois anos depois do lançamento da marca do Regis, desse blend aqui, Black Label, a Quesada inicia a distribuição desse charuto aqui nos Estados Unidos. Nesse ponto, com dois anos de estrada, a Regis já tinha se estabelecido razoavelmente bem no mercado londrino de charutos e já tinha alcançado até o mercado asiático. Então, em dois anos, eles estavam vendendo charutos em três continentes. Acredito que seja um sucesso, pode ser visto como um sucesso esse alcance da marca. Em 2017, a Regis opta por deixar a Quesada dos serviços de distribuição da Quesada e se associa a Oscar. Oscar é Oscar Valadares, é o fabricante do Leaf by Oscar, aquele charuto que vem enrolado em uma folha de tabaco. E há até um problema aí, porque eu acho que a mudança de distribuição aconteceu por um problema meio sério entre a Regis e o Quesada. Tanto que hoje existe uma ação na justiça em que a Regis acusa a Quesada de desvio de fundos. Então, é um problema meio sério. E essa mudança ocorre em 2017, mas em 2014, ainda sob a distribuição da Quesada, eles lançam, a Regis lança o charuto USA Exclusivo. O nome diz o que que é, né? E acontece também que nesse blend, nesse exclusivo, que por sinal, a segunda band, ele tem a band Regis, né? E depois vem a segunda band, que é, eu achei, eu já fumei esse charuto, a gente vê ele bastante por aí. Ele tem uma, essa segunda band é a cópia perfeita das bands, das segundas bands, né? Dos charutos cubanos que são feitos exclusivos para este ou aquele país. Eu achei meio uma bobagem ter feito isso. Podia ter feito uma band que combinasse melhor com a band principal do charuto. A gente vê alguns charutos cubanos, né? Exclusivo da Holanda, da Suíça, do Líbano, do Brasil. Eu já vi foto em mídia social e tudo. Eles fizeram essa cópia que eu achei bem pobre a conduta deles em relação a isso. Mas, voltando ao assunto, esse termo USA Exclusivo também é motivo de uma disputa judicial entre a Radio Cigars e uma empresa chamada Club Cubano Cigars. Essa empresa, o endereço dela é, ela está registrada no endereço onde funciona uma das Casas Monte Cristo, que são tabacarias e lounges enormes, tipo Super Store, que tem aqui nos Estados Unidos. Essa, especificamente, onde está registrado o Clube Cubano Cigars, é nas proximidades de Chicago. E essa rede de lounges e tabacarias tem bares, às vezes tem até restaurante dentro. Restaurante não chega a ser um grande restaurante, mas você pode comer, pedir um prato, um sanduíche, uma coisa assim. E mais de um bar, às vezes, são super legais. E essa rede de Casas Monte Cristo, ela pertence a, se a gente for seguindo as empresas que ela pertence, a gente termina na Imperial Brands, que é uma empresa britânica que detém várias coisas aqui nos Estados Unidos e no mundo inteiro relacionado a tabaco, mas detém também 50% da Banos S.A., que é a empresa estatal cubana de charutos. E, segundo dizem, um fato primeiro é que a Imperial Brands foi vendida mais ou menos um ano atrás, eu acredito, para um grupo de investidores. Não se divulga quem são esses grupos, não foi divulgado, mas todo mundo, tudo indica que seja um grupo de chineses. Então, a gente vê aí mais uma vez para onde que está indo aí o mundo dos charutos, quem é que está pondo, investindo mais, quem é que está tomando conta de toda a indústria de charutos cubanos. E ele, em termos de sabor agora, já chegando perto da Benda, a Benda está soltíssima, vai ser fácil de tirar. Chegando um pouco, eu estou na metade do charuto praticamente já. Aquele sabor voltou a abaixar, o perfil de sabor abaixou um pouco, mas o sabor de Liquorice desapareceu completamente. Tem um sabor mais cremoso, um sabor mais, não é o creme em si, é mais oleoso, na verdade, essa que é a palavra. Diminuiu também bastante o sabor de floral, aquela coisa mais viva, que lembrava um pouco uma bebida gasosa. Aquela sensação praticamente desapareceu e está ficando mais uma doçura, que continua intensa do início ao fim, nada de pimenta no finish. E está um pouco mais madeira, talvez café, mas num bode mais baixo do que estava antes. Então, é complexo, não são aquelas transições bem marcadas. Ele vai evoluindo de tal forma que as coisas acabam mudando. E agora está com esse perfil doce, mais amadeirado, mais café, madeira, algo nesse sentido oleoso, diferente do que estava antes, que estava aquela coisa mais gasosa, mais vibrante no paladar. Quero falar um pouco sobre essa cubanização do fumo nicaragüense feita nesse charuto. Esse charuto realmente não tem alguns elementos que são típicos dos charutos nicaragüenses. Por exemplo, se a gente fuma um Perdomo Factory Tour Blend com o Repra Conerican, a gente, principalmente no último terço, da metade em diante, a gente sente um pouco de strength. A gente sente o peso, a pimenta, a agressividade do fumo nicaragüense ali. Isso se aplica aos AJ Fernandes, a vários outros charutos que usam fumos nicaragüenses. A My Father acontece isso, alguns charutos Warped que usam fumos nicaragüenses. Em geral, os charutos que levam os fumos nicaragüenses têm as suas características. E eu acho que a comparação mais legal é com esse da Perdomo porque é um charuto suave. Ele tem todas as características de suave, mas no fundo ele tem essa imponência do fumo nicaragüense. Esse aqui até agora não apresentou nada nesse sentido. Desde que eu falei dos sabores, eu dei mais umas três ou quatro ou cinco puxadas no máximo e continua exatamente o sabor com aquele café, aquela madeira, algo no final que está dominando o finish do sabor. O couro do início às vezes vem, às vezes não vem, mas ficou mais aquela mudança do vibrante para o liújo. Então, porque os fumos da Nicarágua têm essas características, mas as diferentes regiões, são quatro, elas têm mais ou menos as suas características pré-determinadas já ou já conhecidas. Esteli é onde você encontra os fumos mais fortes, as folhas de liqueiro de lá, são muito utilizadas para se dar peso no charuto. Dan Barton usa isso muito bem. Aí depois a gente tem, por exemplo, a região de Condega, que é mais adocicado. Lembrando que o de Esteli também é muito apimentado. E em Jalapa, que é de onde eu acredito venha o Rapa, os fumos têm pela questão de solo, minerais do solo, uma aparência mais avermelhada e também são fumos doces. E finalmente tem a região de Ometepe, que é uma ilha vulcânica, uma ilha lacustre vulcânica, onde tem um sabor mineral, sabor de terra, que eu não estou encontrando nada disso aqui nesse charuto. Então, eu diria, eu não conheço, eu não sei fazer, eu não sei blend, eu não sei preparar os charutos e tudo, mas eu acredito que ele tenha, segundo eles, eles foram com as folhas da parte mais baixa da planta, provavelmente dessas, de pelo menos três regiões, Jalapa, Condega e Esteli, ou só de uma, só de duas, não sei. Certamente eu acredito que não tenha nada de Ometepe aqui, porque eu não estou sentindo esse sabor mineral que a gente acaba, que a gente sente em alguns charutos que tem fumo Ometepe e privilegiam o caráter do fumo Ometepe. Porque às vezes é legal um sabor mineral, é interessante, fica meio salgado também, e tudo meio da terra mesmo, sabor da terra. Aqui não tem isso. Tem café, talvez um pouco de chocolate também, mas nada que eu vou acreditar mais aos sabores pesados que a gente encontra no sumo de Esteli. O corte coroa foi ótimo, né, o cruzado, o V cruzado, coroa, foi muito bacana, o fluxo, vocês estão vendo, está perfeito. Deixa eu bater assim, eu dei uma retocada, porque de um lado ele não estava queimando, estava me incomodando um pouco, e em termos de sabor continua exatamente a mesma coisa, agora parece que ele está economizando nas modificações de sabor. Eu quero tirar a cinza aqui, vamos tirar a band também e ver como que... Eu acho que ela vai sair sem problema, porque ela já está solta, mas de toda forma, vamos lá, usar o canivete para soltar a emenda aqui, que é bem feio, é de qualidade a banda, dá para ver que ele é realmente um charuto muito bem fabricado. Cuidador, ó, perfeito. É uma banda bacana e vocês podem ver detalhes aí. E aqui do lado tem algumas letras, pares de letras, RB, IF. Vou colocar um close-up aqui, vocês podem ver do que eu estou falando. Então, a primeira, o primeiro par de letras, RB, é uma... Na verdade, isso aqui são iniciais dos nomes de algumas pessoas importantes na fabricação do banho. Eu consegui identificar apenas duas. A primeira é o RB, que é o Dom Ricardo, que é o blender desse charuto. E o NF, que é o... Desculpa, NP, não NF. Nestor Placencia, que é o... Quase o sócio dele, aqui, o Capat, nessa empreitada aí de se criar uma nova marca de charutos. O Capat, ele numa... Às vezes, ele vem aqui nos Estados Unidos. Eu já vi um evento, eu não participei do evento, eu fui um pouco mais na tabacaria, no norte do estado de New Hampshire. Lá estava anunciado que uma ou duas semanas depois haveria um evento da Radio Cigars, e que aqui o Capat estaria presente. Então, ele vem, ele está presente aqui no mercado americano. Acho que todos os blends dele são distribuídos aqui. E ele fez uma... Depois eu vi uma entrevista dele. Ele faz uma comparação interessante entre o mercado de charutos. Vamos chamar de Londrina ou britânico, não sei se pode se expandir para o Reino Unido ou mesmo só para a Inglaterra inteira. Mas ele fala especificamente do mercado Londrina comparado com o mercado americano. Ele diz que o britânico fuma o que o avô dele fumava. E que o americano está muito mais aberto a diferentes sabores, a experimentar, a descobrir e a conhecer mais. Isso aí leva a gente, sem dúvida nenhuma, a imaginar aí, ou nos remete ao tradicionalismo inglês, ao jeito inglês de ser, que é muito diferente do jeito americano de ser. Apesar da origem dos Estados Unidos veio da Inglaterra, foi colônia da Inglaterra. Mas o comportamento é muito diferente e acho que ainda mais diferente na era moderna, nessa era contemporânea que a gente vive. Infelizmente eu não conheço Londrina, nunca fui, mas tenho vontade de ir, principalmente por causa das tabacarias, das lojas que tem lá, por causa dessa tradição. Existe lá um mercado grande para charutos, para tabaco em geral. E existem lojas bem antigas, lounges em hotéis, que são sofisticados, lindos, requintados e tudo mais, que dá muita vontade de conhecer e de desfrutar do que eles oferecem lá. Eu acredito que a esmagadora maioria de charutos consumidos e vendidos por esses tabacarias, lounges e o que quer que seja, são charutos cubanos, a maioria é de charutos cubanos. Mas existe também um mercado de charutos não cubanos lá. Inclusive a loja mais, talvez a importante seja a palavra ou a mais festejada de Davidoff, loja da Davidoff, é em Londres. E a gente vê isso, eu acompanho mais ou menos, aí me informa a respeito desse cenário londrino de charutos através de canais no YouTube. E ali a gente vê o chavão que rodeia a pompa e a circunstância dos ingleses sendo ali meio que confirmada, às vezes de maneira engraçada. Sempre educativa, as informações são sempre muito valiosas. Mas sempre tem essa confirmação, às vezes até do afetamento, eles são um pouco afetados, a gente percebe isso lá. Mas é, sem dúvida nenhuma, uma maneira de ser elegante, da maneira deles e tudo. E isso reflete bastante no entendimento que o Capati tem dos dois cenários de charuto, o britânico e o americano. Que ele percebe bem essa diferença de uma certa pompa, uma certa valorização social do charuto que não acontece aqui nos Estados Unidos. Nessa comparação que o Akil faz dos dois cenários, ele diz que na Inglaterra, e eu concordo com ele, eu acho que o que ele está falando, ele tem razão, e concordo com os comentários dele sobre o mercado americano. Mas na Inglaterra ele comenta que ali o ato de fumar charuto é entendido como uma atividade não comum, que talvez ela demonstre ou represente que o fumante de charuto é uma pessoa mais sofisticada, uma pessoa mais elegante, mais tradicional e tudo mais, né? Dentro daquele perfil ali de elegância própria dos ingleses. E aqui nos Estados Unidos não, fumar charuto é uma atividade comum, é uma atividade acessível a qualquer pessoa, e o fato de você fumar ou não charuto não te eleva ou te abaixa aí numa escala de status social. O charuto é acessível a todos e é uma atividade comum. É uma atividade que está aqui nos Estados Unidos muito mais ligada à socialização para algumas pessoas, ou à reflexão para outras, ou ao momento de paz, de tranquilidade, de autoconhecimento, de relaxamento, o que quer que seja. Isso é uma atividade comum para algumas pessoas, as pessoas alcançam tudo isso que eu falei praticando um esporte em grupo, correndo, ouvindo música, nadando, bebendo, cozinhando, o que quer que seja. Então o charuto aqui faz parte de um grupo de atividades que não são emblemas de sofisticação. Elas têm outras utilidades na vida do fumante e até no meio social que o fumante pertence. E claro, há as barreiras, as críticas e tudo mais, o antitabagismo que incomoda bastante, aí é universal. E é interessante, eu achei interessante, vou até retocar aqui de novo do lado. Eu achei interessante ver essa interpretação ou esse entendimento do mundo de charuto, do que o charuto representa socialmente aqui nos Estados Unidos, vinda de um inglês, que aqui foi um pouco crítico ao modo britânico de fumar e foi mais simpático ao modo americano de fumar. No Brasil eu vejo as duas coisas, para falar a verdade, e aí é óbvio que aqui também existe um segmento, um grupo enorme, pequeno, não sei precisar, de pessoas que entendem que o charuto faz parte de uma experiência luxuosa. São pessoas sofisticadas, são pessoas com alto poder aquisitivo e tudo mais, e que veem no charuto algo que normalmente coroa, aquela experiência de um belo jantar, de uma noite no teatro, alguma coisa do gênero e tudo, e o charuto coroa isso depois de uma grande refeição, de uma falsa refeição. Então, ter esses dois mundos descritos por um britânico foi uma coisa interessante, eu nunca tinha visto isso. O cadastro foi o primeiro que eu tive a oportunidade de ver esse ponto de vista mais simpático ao americano, porque nos canais europeus, mais os britânicos, a gente vê coisas mais relaxadas, menos pomposas, mas sempre há uma visão, um ar, um tempero ali de uma certa crítica a quem enxerga o charuto como algo comum, como uma atividade que não tem nada de especial. Eu já falei várias vezes o que eu exatamente acho, e eu acho que o charuto é simplesmente uma forma de você encontrar o que te agrada. O importante é você fumar da maneira que é legal para você, que te traz prazer. E o que eu tento fazer é sempre fumar como eu sou. Eu faço isso com qualquer outra coisa, e não fumar para mostrar uma coisa que eu não sou. Isso seria usar o charuto de uma forma não muito legal, seria um uso errado, entre aspas, do que o charuto nos oferece. Eu, ó, a cinza caiu, mas caiu dentro do cinzeiro. Eu estou bem no final já. Eu tive que dar uma retocada mais incisiva aqui, porque ele queimou bem desalinhado, quase uns centímetros de diferença de um lado para o outro. Mas não comprometeu o sabor, tá? O fluxo, o tempo inteiro, muito bom com esse corte cruzado, né, corte coroa, foi uma ótima escolha. E ela é meio arriscada às vezes, né, mas foi bem legal. E em termos de sabor, ele voltou a ter o sabor de couro, e aquela oleosidade finalmente se transformou num sabor cremoso. Com o mínimo de pimenta, ela voltou com aquela mesma intensidade que eu tive no início, mas não voltou aquele sabor gasoso, aquela coisa vibrante que eu tive no começo. Ficou ali mais ou menos ali com um chocolate, uma madeira, ou talvez um café, uma coisa um pouco mais terrosa, mais nicaragüense, eu diria, tá? Eu não sei dizer se esse perfil de sabor é um perfil cubano, se eles conseguiram fazer essa modificação, né, no perfil, transformar, cubanizar o fumo nicaragüense. Mas é um charuto que tem zero de agressividade, eu não percebi também o sabor típico de fumos muito envelhecidos, mas a falta de agressividade certamente vem dos fumos serem envelhecidos. E é um charuto complexo, sem transições marcadas, sem aquelas transições que fazem a gente acreditar que tem uma porção ali de uma determinada folha de charuto para dar um determinado sabor. Não encontrei isso, mas é um charuto de uma complexidade bem interessante. Se tiverem a oportunidade de fumar e gostarem desse perfil, é um charuto que definitivamente vale a pena. E apesar de não ser grande, né, ser um robusto, um pouquinho menor que um robusto, irritantemente menor do que um robusto, ele deu um tempo de fumada bem legal. Ele não queima rápido, muito bem construído, sólido, denso, um belo charuto. Então, eu quero, antes de despedir, deixa eu só dar mais uma puxada. E o retro-rail, mesmo no final, nada de agressividade, nada daquela pimenta, daquela ardência que vem normalmente no final do charuto. E eu quero, então, agradecer a todos pela presença, pela paciência de assistir ao vídeo e pedir que compartilhem, que deixem um like se gostarem, se não gostarem, digam porquê e assinem o canal. Até o próximo vídeo. Até lá. Fumem bem. Tchau.